Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, como vocês já perceberam, hoje o vídeo é um especial de Páscoa. Ai meninas, eu estou até suspirando com esse bombom sonho de valsa. Eu e o Lê, nós tivemos uma ideia de fazer, na verdade a ideia era fazer um ovo de Páscoa diferente, enfim. Aí a gente decidiu fazer um bombom sonho de valsa gigante. E olha isso gente, que tamanho, dá praticamente, esconde meu rosto inteiro. E meninas, vocês não tem ideia como está cheiroso isso daqui e deve estar uma delícia. Eu fiz toda a receita do sonho de valsa, fiz o recheio, passei, né, o... Cobri o recheio com aquela casquinha que vem do sonho de valsa e depois com o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Ai gente, deve estar uma delícia. E é isso gente, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se vocês já gostaram dessa ideia, olha a embalagem que eu preparei. Se vocês já gostaram dessa ideia, já me deixa o like, já clica aqui em gostei. E não deixa de se inscrever no canal. E agora, vem comigo! Nós vamos precisar de 300 gramas de amendoim sem casca e sem sal 200 gramas de castanhas de caju 10 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro 6 colheres de sopa de manteiga sem sal 300 gramas de chocolate ao leite 300 gramas de chocolate meio amargo E casquinhas de sorvete Bom gente, agora eu vou triturar o nosso amendoim e também a nossa castanha aqui no liquidificador Eu vou colocar então metade dessa castanha no liquidificador E metade do meu amendoim também A gente tem já quase uma farofa de castanha e amendoim Eu vou acrescentar o nosso açúcar de confeiteiro E também, gente, a manteiga E nós vamos misturar tudo isso com as mãos mesmo Então, vamos lá! Nesse ponto aqui, ó, que eu amassei bem, misturei bem os nossos ingredientes Eu percebi que a massa ainda tá molinha Eu acho que falta um pouquinho mais de açúcar Pra deixar ela no ponto de enrolar, gente E não desmanchar, né? Não ficar deformada a nossa bolinha Então eu vou acrescentar um pouco mais de açúcar E misturar novamente Olha só o nosso bombom O sonho de valsa gigante tá tomando forma, gente Olha só, o recheio do bombom já tá pronto E agora a gente vai dar continuação a essa coisa deliciosa Ai, que delícia! Com as nossas próprias mãos, nós vamos triturar as nossas casquinhas de sorvete Gente, é só ir apertando mesmo E amassando assim, ó E agora nós vamos colocar, né? Passar em volta toda essa casquinha aqui no nosso recheio do sonho de valsa Cheio vai ficar assim Gente, eu coloquei o máximo de casquinha que eu consegui Tentei colocar bastante mesmo E ele grudou essa quantidade Mas olha que delícia Tá com uma cara muito boa Agora nós vamos derreter o chocolate E vamos colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos Nós vamos passar esse chocolate meio amargo Em volta da nossa bolona de sonho de valsa Viram que eu cobri todo o nosso recheio com o chocolate meio amargo E agora eu vou fazer o mesmo processo com o chocolate ao leite Eu vou derreter esse chocolate ao leite no micro-ondas E esse processo, gente, a gente tem que fazer de 30 em 30 segundos Então a gente coloca 30 segundos Tira, vê como está E coloca mais 30 segundos Bom, gente, eu já tirei da geladeira E também já derreti o meu chocolate ao leite Agora eu vou fazer a minha última camada Aqui com o nosso chocolate ao leite E olha isso, gente Que coisa deliciosa Olha isso, gente Como ficou Que coisa linda Dá muita vontade de comer Meu Deus Agora eu vou esperar o chocolate endurecer E depois eu vou virar pra passar na parte de baixo O chocolate também E aí a gente finalizou o nosso bombonzão sonho de valsa E está pronto o nosso bombonzão sonho de valsa gigante Gente, olha isso, olha a minha mão Olha o tamanho que ele ficou Ficou enorme E está com um cheiro tão gostoso Ai, que delícia Agora, gente, só falta a gente embrulhar Caso a gente queira presentear alguém, né? Agora na pasta Foi o resultado final do nosso sonho de valsa gigante Gente, olha que coisa mais fofinha Mais linda que ficou Eu amei Achei que ficou muito lindo, gente Dá até dó de abrir, não é verdade? Ai, meninas Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Essa é uma ideia genial Pra dar de presente pro namorado Enfim, ou pra alguém da família Eu tenho certeza que a pessoa que receber Um presente desse agora de Páscoa Vai adorar E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei pra mim Cliquem bastante em gostei Porque aí eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E eu posso trazer outros vídeos assim Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E também, gente Não deixe de me seguir nas outras redes sociais Eu sou Daiane Carrasco Em todas elas E lembrando que agora no mês de abril Eu vou presentear cinco pessoas As cinco pessoas que mais interagirem As pessoas mais engajadas aqui no canal E também nas minhas redes sociais Então eu tô de olho em todo mundo que tá comentando Que tá curtindo as minhas fotos E é isso, hein, gente Ah, e só vale pra quem for inscrito aqui no canal E é isso, pessoal Então um beijo no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí É muito parecido